E galera, tô no início do vídeo pra falar pra vocês que provavelmente hoje à noite vai rolar uma live jogando um modo personalizado lá do PUBG Mobile, vou criar uma sala, vocês vão poder entrar e a gente vai poder jogar só que eu vou estar em live, então se vocês não conhecem ainda, o link da live vai tá aqui na descrição pra vocês me seguirem lá e também se vocês quiserem saber a hora exata na qual eu estarei iniciando a live me segue lá no Twitter ou no Instagram que eu vou avisar mas vai ser mais ou menos em torno de 7 horas e 7 e meia da noite então me segue lá na live pra vocês conferirem, mas é isso aí, vamos pro vídeo Fala galera do Android Gamer, quem fala com vocês é o Roberson Galero, começando aqui mais um vídeo do canal e manos, no vídeo de hoje veremos que finalmente teremos um servidor brasileiro no Stand Off 2 veremos também um novo jogo pós-apocalíptico para Android e iOS e novo CF Mobile 2.0 mas é claro galera, a mesma coisa dos vídeos anteriores, já deixa o like logo no início do vídeo pra vocês não se esquecerem se por acaso vocês não curtirem as notícias citadas no vídeo, você pode tirar o like, você pode tirar a inscrição aproveita e se inscreve se você tá chegando agora, ativa o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos então se você já fez isso, beleza, vamos pras notícias E galera, finalmente Stand Off 2 vai contar com o servidor brasileiro, cara coisa que a comunidade tava pedindo bastante, inclusive eu estava pedindo bastante porque pra quem joga Stand Off 2 sabe que o jogo é bom, o jogo tem potencial sei lá, a jogabilidade do jogo, pra mim, tá ligado, pra mim, isso vai de pessoa pra pessoa mas pra mim a jogabilidade tá boa porém o que pegava nesse caso do Stand Off 2 era o servidor, cara, que até então a gente não tinha um servidor brasileiro a gente só tinha um servidor sul-americano, tá ligado que tipo, quando enchia, travava pra caramba os cara tava lá, sei lá, pulando do nado os cara ficava travado no ar aí você atirava no cara que tava travado no ar só que na verdade o cara já tava em outro local ele te matava, só que você não matava ele então isso era muito chato mas é óbvio que eles não vão colocar uma atualização só pra vir um novo servidor, tá ligado que inclusive, esse novo servidor estará localizado, vamos dizer assim em São Paulo, então vai ser muito GG, cara, pra gente mas enfim, galera, dentre as outras novidades virá também Marketplace ou Marketplace, seja lá como vocês queiram chamar modificação no mapa província provavelmente isso é pro modo defuse, tá ligado porque esse mapa é um mapa apenas para o modo desarme defuse, sei lá e esse mapa até então, ele não é tão grande assim e como vocês podem ver na imagem de fundo aí parece que eles expandiram, tá ligado aquela parte que tem umas escadinhas não escadinhas, mas rampas de madeira então, ali tem uma porta pelo menos na versão atual que a gente tem, tá ligado então eles aparentemente vão abrir aquela porta e vão expandir um pouco mais o mapa então, isso eu acho interessante um novo servidor brasileiro, como eu já mencionei um novo centro de dados da região Rússia ou seja, é o servidor da Rússia vai mudar de localização pra poder melhorar no ping mecânica de tiro reformulada eu não sei como é que vai funcionar isso mas eu espero que seja melhor do que está atualmente redução no consumo de tráfego ou seja, ele não vai exigir tanto da sua internet então, mesmo a galera que tem uma conexão com a internet não tão boa vai conseguir ter uma conexão vai conseguir ter um ping bom vamos dizer assim, só pra vocês terem uma ideia vai vir uma nova faca que no caso será a M9 que já está presente, inclusive, no CSGO, cara essa faca que vocês estão vendo aí de fundo eles colocaram essa foto lá no Twitter hoje pela manhã já com algumas skins que estarão presentes com essa faca aí então, eu achei muito bom, velho também terá animações de inspeções para WM, M40 e M9 no caso, a nova faca inspeção, galera quando você clica na arma e ela faz a animação mostrando a arma, tá ligado? então, nessa atualização vocês vão poder visualizar a arma vamos dizer assim de forma mais detalhada e essas armas serão a WM, M40 e a faca M9 e marcadores sobre os jogadores também que terá isso eu não entendi muito bem mas, tá ligado, né, cara? que tradução do inglês pro português enfim, é meio bugado mesmo mas é isso, galera são essas as paradas que vão vir nas próximas na próxima, na verdade a atualização 0.9.6 eu não posso afirmar pra vocês quando que essa atualização vai sair então, nem me perguntem aí nos comentários porque nem os próprios desenvolvedores sabem, tá ligado? nesse mesmo post que eles fizeram lá no Facebook eles deixaram claro que não tem data de lançamento pra que essa atualização seja lançada obviamente então, não adianta a gente ficar criando, sei lá alguma teoria ou então, enchendo os sacos dos caras deixa os caras trabalhar deixa eles otimizaram o jogo o máximo que eles podem pra trazer um jogo bacana pro máximo de pessoas possíveis e galera o CF Mobile que muitos de vocês devem conhecer vai passar por uma atualização gigantesca eu creio, cara porque o gráfico do jogo vai ser completamente remodelado e inclusive eu tô interessado pra ver como é que vai ficar o gráfico desse jogo porque assim, galera pra quem não sabe há mais ou menos um ano atrás um ano e meio eu trazia muito, muito, muito jogo de FPS mesmo, cara porque era o que tava na moda entre os jogos mobile na época, tá ligado? saiu o Millet Shotout que até então só era de FPS agora, hoje em dia que ele tem o modo Battlefield e o modo Battle Royale também saiu o The Q-Box saiu um monte de jogo, cara em 2016, 2017 de FPS que eu trazia aqui pro canal então quando eu vi esse jogo eu particularmente me senti muito motivado pra poder jogar, cara vi que o gráfico do jogo tá muito bonito tão bonito que eu achei que não era nem o CF Mobile tipo, eu sabia que era o CF Mobile mas tipo eu achei que seria, sei lá um CF Mobile 2, por exemplo um novo APK e tal mas não, cara vai ser uma nova atualização ao que tudo indica e essa atualização vai sair no próximo dia 4 desse mês de agosto inclusive, cara tem muita coisa que vai sair nesse mês de agosto que eu tô animado, cara vai sair agora essa atualização provavelmente vai ter um evento da Samsung que vai anunciar lá o Fortnite com exclusividade então é muita coisa que tá vindo e eu espero mesmo que essas paradas venham e que venham de forma boa pra gente poder jogar e se divertir por horas e claro, galera quando essa atualização sair eu vou jogar e vou escrever lá pro site dando minhas primeiras impressões tá ligado? talvez eu grave aqui inclusive deixe aqui nos comentários se vocês querem que eu grave uma gameplay mostrando pra vocês como é que tá a diferença entre o CF antigo e esse novo CS 2.0 e galera eu creio que muitos de vocês devem lembrar dos jogos Radiation City e Radiation Island que são jogos de uma empresa que até onde eu sei não lança jogos comuns tá ligado? são jogos muito bons jogos de mundo aberto jogos em pós-apocalíptico inclusive então pra quem curte essa ideia vai curtir pra caramba esse novo jogo que no caso é Escape from Chernobyl então, cara é uma continuação direta do Radiation City que foi o último jogo lançado por essa empresa que inclusive eu gravei trouxe aqui pro canal se vocês quiserem ver como é que o jogo funciona eu vou deixar o link da gameplay aqui na descrição pra vocês terem ideia mais ou menos como são os jogos dessa empresa mas enfim, galera é Radiation Island Radiation City não é, sei lá um jogo que é inspirado vamos dizer assim em uma parada que aconteceu em uma ilha ou em uma cidade por assim dizer como é no Radiation City já esse jogo aqui não, cara você vai estar em uma usina na usina de Chernobyl porque pra quem não sabe isso de fato aconteceu aconteceu um acidente em 1980 alguma coisa se eu não me engano se eu não me engano, tá? eu não sou bom com essas paradas não mas enfim que explodiu lá uma usina nuclear e aconteceu um acidente catastrófico lá na cidade de Chernobyl então foi um bagulho que afetou muita gente na época então esse jogo aqui meio que é inspirado nesse acontecimento tá ligado? aí eles aproveitaram o fato de zumbis que eles já trabalham com isso o fato dos jogos deles já trabalhar com essa parada de mutação paradas relacionadas a bombas nuclear porque no primeiro é assim se eu não me engano cai uma bomba na ilha ou algo do tipo então agora eles vão ter uma inspiração real com um jogo que se passa em um ambiente real de uma parada que realmente aconteceu há muito tempo atrás tá ligado? então acredito que esse jogo vai ser muito bom por ele ser uma ligação direta do Radiation City vai ter algumas paradas algumas explicações de coisas que aconteceram no Radiation City e também esse jogo segundo os desenvolvedores vai servir pra explicar tudo o que aconteceu nos jogos anteriores o porquê de tudo o porquê dos zumbis pelo menos é o que eles dizem lá na descrição do vídeo que eles soltou lá desse desse trailer que vocês estão vendo de fundo que eles soltaram então vai ser como esse jogo fosse uma origem vai ser como se fosse um prequel dos jogos anteriores do Radiation City e do Radiation Island eu não sei ao certo se vai ser isso mas pela tradução porque obviamente eles colocaram a descrição em inglês mas pela tradução em português aparentemente esse jogo será a origem do Radiation City e do Radiation Island então eu curti pra caramba essa ideia mas é claro galera o jogo primeiro vai sair pra iOS pra quem conhece esses desenvolvedores eles sempre lançam primeiro pra iOS do que pra Android foi assim com o Radiation Island porém com o Radiation Island demorou muito tempo pra ser lançado pra Android já com o Radiation City se eu não me engano demorou uns dois meses um mês se eu não me engano mas agora cara ele vai ser lançado no dia 9 de agosto pra iOS outro jogo pra sair em agosto porém pra Android eles não confirmaram nada eles falaram que pra iOS vai sair nessa data mas eu espero que venha pra Android também cara não custa nada vai traz aí pra nós mas enfim galera esse é mais um vídeo do canal espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like compartilha os seus amigos se inscreve no canal caso não seja inscrito até o próximo vídeo valeu Tchau